Uma aplicação mais na parte final, esse é o lugar assapatado ali a dois quilômetros, no final foi decisivo, um outro pé, resultante, estava ao seu lado e foi de ir embora. Um versículo pode ser mesmo também, o que dá para terminar bem na minha melhor forma e se der a parte final. Ok, as palavras do vencedor desta quinta, quinta emissão da corrida da Rua, que enquanto para a terceira posição, a Ferdinand está a chegar a Ferdinand da Sousa, ela que acabou agora de entrar, aí está, vamos lá incentivar a terceira posição da Ferdinand, a Ferdinand da Sousa e a Ferdinand da Vieira, e assim temos concluído o pé do tamanho dos femininos. A Ferdinand da Vieira, e assim temos concluído o pé do tamanho dos femininos.